Bom dia, eu sou Luciana Persície Nogueira, prete, professora do setor de francês da UERJ, e é um prazer abrir o terceiro dia do nosso seminário de literaturas francófonas, dia esse que é praticamente todo dedicado à questão da memória e das escritas autobiográficas. Com uma entrevista com a autora de um livro que é, entre outras coisas, uma autobiografia. Mas não só, como vocês vão ver. Então, Martine Kuntz, ela é professora da Universidade Federal do Ceará, tradutora e escritora. E publicou em 2013, mostro a capa para vocês, Cherizinho, da editora Armazém da Cultura, que é uma editora de Fortaleza, para entrevistá-la. A professora Laura Barbosa Campos, também do setor de francês da UERJ, especialista, entre outros temas, nas escritas de si. Então, passo a palavra para a Laura, agradecendo de antemão a gentileza e a disponibilidade de Martine em nos conceder essa entrevista. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos e todas. Bom dia e obrigada pela presença. Martine Kuntz, que é uma francesa, ou melhor, é uma franco-brasileira. Parece que você tem também a nacionalidade brasileira. De qualquer forma, é muito brasileira de alma. radicada no Brasil há mais de 40 anos. Veio para o Brasil pela primeira vez na década de 70, quando conheceu e se casou com uma figura de grande destaque no meio cultural e enorme carisma também, o jornalista cearense Cláudio Pereira, o guru de toda uma geração, um grande ativista cultural. Então, bonjour, Martine, bom dia, muito obrigada pela presença. O cheirizinho, mostro mais uma vez, ele tem uma capa muito bonita. Esse título remete à forma afetuosa como Martine tratava Cláudio, que, por sua vez, a tratava da mesma maneira. Para o nosso público não francófono, eu acho que cabe esclarecer que cheiriz é uma palavra francesa que significa querido ou querida. E a presença do sufixo diminutivozinho, um sufixo tão brasileiro, tão absolutamente brasileiro, transforma esse vocábulo francês e uma palavra que pertence a dois países, assim como é esse casal. Segundo palavras da própria autora, a palavra cheirizinho contém as ambivalências não antagônicas do amor. Mas Martine também adverte no seu livro, atenção, não é uma palavra composta, 50% daqui, 50% de lá. É uma palavra nova, que não pode analisar pela fragmentação. É o monólito. Eu acho que essa definição corresponde muito também ao espírito agregador de Cláudio Pereira e do casal. Né, Martine? Obrigada, Luciana, por dar continuidade ao nosso primeiro encontro tão simpático na UFMG. Obrigada, Laura, pelo convite. Então, por falar desse título e do título da entrevista que nós temos, a autobiografia mestiça. A palavra si é mestiça, cheirizinho, o título é totalmente mestiça, porque eu não podia dar a grafia francesa, porque a pronúncia teria sido equivocada para os brasileiros, porque o nosso acento não é tônico, é um acento que modifica a pronúncia. Então, teria dado, cheir, não vou nem saber porque esse é pra mim, continua difícil. Depois de 40 anos de Brasil, cheirizinho. E eu queria cheirizinho. Então, pra ter cheirizinho, precisei, transmitir pela grafia, na grafia, a pronúncia daqui, pra recuperar a pronúncia de lá, da França. Então, a intenção foi essa. E, se é uma palavra mestiça, eu penso que, talvez, eu encontro mestiça, talvez toda forma de amor seja mestiz na medida em que ela permite ir além das diferenças. Havia uma pergunta, você me fez uma pergunta embutida no seu comentário, Laura. Falando em termos de língua, você, em relação à sua escolha, você escolheu escrever em português que não é sua língua materna, né? Foi pra você uma decisão muito refletida, analisada, pensada? Ou foi algo que surgiu naturalmente? Martina, como é que aconteceu esse processo? Era incontornável pra mim escrever em português, do Brasil. Eu amo essa língua, vivo nessa língua há 40 anos, ela é minha, como eu digo no livro, as línguas não pertencem a ninguém, isso é estar repetindo os dizeres do Tarben de Lune quando ele comenta as línguas. Eu penso que a língua também é afeto, então eu não imaginei em nenhum momento escrever esse livro em francês eu teria tido a impressão talvez de basculer, de eu teria a impressão de transformar a mim e ao Cláudio como personagens e na verdade eu precisava eu escrevi pra me lembrar escrevi pra abraçar o Cláudio mais ainda escrevi assim todo o nosso amor toda a nossa história foi vivida em português então foi tão incontornável essa escola sem muita reflexão na verdade sem dúvida nenhuma e Martínio com relação a isso que você está dizendo na primeira página você explica como você então resolveu escrever esse livro você diz só sei que preciso deste livro por que que você precisava escrever esse livro quer dizer o que que te motivou então a dar início a essa escritura pra me salvar pra é pra buscar né pra pra eu acho que é isso é uma eu acho que é alguma parte do livro tem essa frase que busca a ausência e a busca eu penso que nesse sentido talvez escrever e amar seja muito parecido escrever e amar ou então qualquer expressão artística também é uma tensão entre a ausência algo algo que fal né talvez uma ausência pra melhor falar e a busca e eu penso que foi isso que eu tinha que fazer esse livro de modo artesanal como eu sou como eu mesmo me faço ao longo da vida faz 70 anos como me constrói de modo muito artesanal não tem uma trajetória linear não tem nada que seja como se diz como projetos a longo prazo eu sou muito artesanal comigo mesmo com minha casa eu sou artesanal e o livro é assim quando eu digo fabricar o livro porque realmente eu tive a impressão de fabricar esse livro mais do que escrevê-lo é bom a gente esclarecer né pro nosso público que é algo que você explica numa espécie de preâmbulo né a parte inicial do livro que era uma em princípio o projeto inicial era fazer uma autobiografia a quatro mãos né você junto com o Cláudio que infelizmente não foi possível devido ao estado de saúde dele em seguida ao falecimento mas você resolveu mesmo assim escrever o livro como a Luciana colocou bem eu acho que isso é interessante pensar no livro mais como uma necessidade do que como um desejo a necessidade suplanta o desejo essa escrita então me parece um pouco ligada a dor no sentido de ser uma elaboração do luto apesar de ser um livro também com muito humor é um livro muito afetivo mas também com muito humor a sua imagem né Marti sim mas é uma elaboração de luto também me parece não é o seguinte quando iniciei o livro de Zanquerão mas em 2008 o Claudio faleceu em 2010 em 2008 nós pensávamos escrever esse livro a quatro mãos eu faria entrevistas e depois a gente poderia editar juntos as entrevistas quando houve a primeira hospitalização eu realmente tenho essa relação ao tempo que de repente foi uma aprendizagem que tivemos que fazer tanto ele como eu tanto ele quanto eu o fato de ter um futuro meio que atravancado fez com que a gente odiar as entrevistas fazia de conta que a gente ia todo o tempo todo o futuro assim que não importava que não precisava ter um assim um cronogramo fixo que foi uma maneira de escapar da nossa angústia na verdade porque o Claudio tinha já ultrapassado todos os prazos de vida que eram previstas então foi isso que eu disse eu passei desse projeto a quatro mãos porque muita gente queria escrever sobre o Claudio ele foi como você diz Laura o guru de toda uma geração ele era uma pessoa era um coletivo através dele e isso foi muito importante na personalidade do Claudio de várias maneiras e o coletivo através dele o coletivo pela militância durante a ditadura coletivo no modo de assumir a gestão cultural da cidade de Forteleza nos seus primórdios quer dizer quando não tinha nem orçamento aliás era só o entusiasmo e seu espírito empreendedor que permitiu que existisse uma gestão cultural da cidade de Forteleza o coletivo também na casinha azul de Bolinhas Brancas onde eu conheci o Claudio em 1979 era uma casa aberta aberta a todos a qualquer hora do dia da noite uma casa de boemia de de encontro de eventos de resistência de contestação enfim então o coletivo o Claudio era um agregador além do pertencimento partidário ele era do PCB mas ele queria juntar na época da ditadura todas as siglas partidárias enfim dependente de sigla partidária todos que lutavam para recuperar e restaurar a democracia no Brasil ele realmente era um aglutinador realmente juntava as pessoas ao redor dele as festas dele não eram festas neutras e sempre uma grande tem essa grande articulação na trajetória dele entre arte cultura e política então era uma maneira de exercer a cidadania isso então o fato de várias pessoas isso para explicar que várias pessoas queriam fazer essa biografia se interessavam sinceramente eu acredito mas ninguém fazia então foi assim que eu resolvi fazer com ele e bom não teve não conseguimos ir além da primeira entrevista que eu reproduzo no final do livro e foi uma maneira essa última essa primeira e última entrevista na verdade focava 1979 o ano do nosso encontro e na verdade 2010 que é o ano do falecimento do Cláudio me remeteu brutalmente a 1979 então a necessidade de escrever o livro a necessidade de me lembrar a necessidade de abraçá-lo e a necessidade de honrar esse coletivo honrar essa geração que foi uma geração de resistência de contestação de luta durante o período da ditadura de 1964 a 1985 e eu conheci o Cláudio no começo da amnistia já era um período mais menos vamos dizer duro então é por isso que o coletivo é presente mas não no sentido de fazer uma uma espécie de análise sociológica não eu não tenho essa pretensão no meu livro eu falo do coletivo porque Cláudio era um coletivo através dele era um coletivo que se expressava e eu penso que o coletivo tinha que estar presente no livro sim mas eu acho que você conseguiu fazer jus a esse projeto inicial como leitor eu tive muita sensação que era um livro a quatro mãos que o Cláudio estava ali presente você colocou a voz dele você dialoga com ele você escreve muitas vezes na terceira pessoa a voz dele está presente de forma subliminar e de forma direta também porque você coloca em sério os relatos dele a entrevista enfim e mesmo quando você vai ao momento anterior ao a sua vida em comum com Cláudio lá atrás você está como você diz sempre de forma não linear e fazendo idas e vindas e e eu acho que é uma autobiografia de um encontro é uma autobiografia fronteiriça uma biografia ou é uma autobiografia a quatro mãos acho que essa categorização não é tão importante importante é que é uma escrita muito com muito valor literário e valor afetivo uma leitura muito agradável e apesar de você não ter tido como você disse uma ambição sociológica não deixa de ser também o retrato de uma geração sem dúvida o Cláudio também politicamente foi muito importante uma figura perseguida pela ditadura militar sofreu muitas injustiças e a gente precisa tanto de Cláudios atualmente agregadores está fazendo tanta falta ter essa presença agora voltando a parte inicial da narrativa parte do seu lugar de infância Martini que é Grand Fort Philippe um lugarejo no norte da França e em seguida a narrativa ela é pontuada também por muitos deslocamentos é interessante a gente observar que você parte de Grand Fort Philippe para Fortaleza ou seja um lugar marcado dois lugares marcados pela presença de um forte local também de vestígios e ruínas da segunda guerra mundial lugar de embates você fala de lugares limites acho isso interessante sabe que o escritor Oswald de Andrade o escritor brasileiro Oswald de Andrade disse que descobriu o Brasil na Place Clichy que legal que interessante numa viagem a Paris do alto de um ateliê na Place Clichy ele descobre com deslumbramento a sua terra a sua terra você você acha que você descobriu mais a França a partir da sua estadia no Brasil você também descobriu você acha que inversamente você se identifica com essa afirmação do Oswald de Andrade eu não diria a respeito da classe mas eu acho que me deu como eu digo a minha pátria é realmente é Grosso Filipe não é Paris não é 1789 não é não é hino não é bandeira porque não é porque nem no Brasil é aliás eu não sou muito chegada a hinos nem a bandeiras mas eu penso que me remeteu ao lugar da minha infância me remeteu a lugares fundadores para mim de minha personalidade de minha sensibilidade lugares de pertencimento aliás como eu cito também Calumbi no sertão pernambucano que para mim foi também um lugar então eu não seria tão assim binário como Oswald de Andrade mas eu penso que eu tenho esses lugares são fundamentais para mim Grosso Filipe Calumbi no sertão pernambucano e a casa a casinha azul de bolinhas brancas são três lugares e que fortaleza só para esclarecer para o público quem ainda não leu o livro né é verdade é em Fortaleza na Avenida Beira Amar na Avenida Beira Amar onde eu conheci o Cláudio e esse lugar que foi um lugar para mim de aprendizagem de Fortaleza e como nasci várias pessoas de um lugar muito diversificado muito frequentado enfim por pessoas de diversas classes sociais de diversos horizontes então foi um lugar essa casinha azul de bolinhas brancas que de fato então em verdade as pessoas que nos escutam não leram o livro a casinha do Cláudio era então na época tinha poucas casas na Beira Amar ainda porque tinha mais restaurantes e lugares comerciais não tinha aqueles prédios que tem hoje de residenciais e a casa do Cláudio então era pintada de azul claro com bolinhas brancas por foto e os móveis também então era muito muito assim parecia que ela ia voar né sempre e era muito peculiar como tudo do Cláudio e era uma casa muito aberta sem grades muros baixos e do outro lado o mar frente a casa então era um lugar privilegiado com certeza então esses três lugares foram importantes e de certo modo me algo dentro de mim teve eco né consegui dialogar com esses lugares de forma privilegiada às vezes conflituosos com uma casinha azul de bolinhas brancas porque realmente era um lugar de alta boemia e eu perdi as estribeiras várias vezes é verdade também mas fazia parte é faz parte agora fazer trabalho intelectual lá realmente devia ser difícil né Martina muito impossível aliás os lugares de uma maneira geral é uma questão óbvia é uma questão central no livro né Martina até a gente depreende como os títulos dos seus capítulos e muitas vezes remetem ao nome de lugar ou então a palavra casa a gente tem Grand Fort Philippe Calumbi a casa em Paris com Antônio Bandeira casa casula casinha azul de bolinhas brancas etc por aí por aí vai todos esses que eu tô mencionando então são títulos de capítulos que marcam como os lugares são uma presença marcante na sua obra né assim como também eu acho que é é importante todos os deslocamentos também me parecem bastante importantes há muitas imagens deambulações e ao mesmo tempo me parece existir uma tensão entre fixidez e movência você no sentido por exemplo como você coloca no momento em que você descreve a sua temporada em Paris quando você estudava lá e aí você fazia trabalhos como modelo de artistas né modelos modelo fixo né pra ser pintada esculpida etc é mesmo quando você descreve essa ocupação que é marcada pelo caráter estático você descreve através de imagens de movimento falando aí dessa vez de um movimento interior fora isso tem muitas deambulações o Cláudio que tem uma deficiência física se desloca em cadeira de rodas mas é uma cadeira de rodas que foi carinhosamente apelidado por um amigo né Lúcio brasileiro se não me engano por a cadeira voadora então tem sempre essa tensão entre fixidez e movência em tudo que está em você ou em torno de você você acha que esse aspecto está relacionado talvez com a sua experiência de migração o que você atribui essa característica tão marcante no livro eu não tinha é bom né as pessoas que leem que veem coisas né essa atenção a gente que viaja inclusive você também não precisa concordar né muito essa atenção entre fixidez e movimento é os lugares além da casa do casulo do da pátria e o corpo também pra mim que importa muito como casa como como realmente lugar né do nosso estar no mundo aliás o que eu coloquei como exemplo que a sua experiência como modelo também é algo diretamente ligado ao corpo obviamente né o corpo também é um outro eixo central na obra de modelo fui modelo nas academias de Paris dos anos diz que a minha conexão com a internet está instável por enquanto por enquanto eu tenho tudo bem então essa experiência como modelo ela me me deu me trouxe muita aprendizagem sobre sobre o corpo sobre o olhar do outro sobre o corpo sobre o que é nudez eu não tenho claro para ser modelo se você tiver muitos pudores é melhor procurar outro bico mas eu esse tipo de problema mas o pudor para mim fica aliores não nesse aspecto aliás eu via muito mais nudez nas pessoas que desenhava pintava escrupiam do que em mim mesmo porque o rosto deles transmitiam tudo que eles eles buscavam como eu disse que a a escrita e o o fato de escrever o livro e a história da ausência da busca e que eu vejo isso em muitas expressões artísticas porque os artistas quando eles buscam quando eles eles também são muito mais impudicos impudicos ou impúdicos não sei onde está o acento do que eu os rostos falavam se se pudores eram os olhares né e o que faz a beleza não é seu corpo estar dentro dos canones canones da beleza o que faz a beleza é olhar do outro e cada pessoa vai ver outra coisa vai 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 inventar outras carnes que não as suas então você é apenas o suporte de uma coisa que não lhe pertence como o livro não me pertence aliás também não me pertence mas essa experiência foi muito importante para mim eu penso até para ser educou o meu olhar eu vejo a beleza independente de uma cadeira de roda independente de perna fina de coletor de urina de tudo isso eu vejo a beleza eu vejo Claudio era magnífico para mim permaneceu magnífico o tempo todo eu penso que esse aprendiz acho que foi importante também esse movimento introspectivo que você relata é verdade que eles dizem meu corpo tem que sustentar a pose você não pode ficar assim ajeitando o cabelo enfim qualquer coisa mas ao mesmo tempo você viaja você tem um movimento para dentro que lhe leva longe então isso é importante no caso do Claudio o Claudio era de uma leveza extraordinária o Claudio ver o Claudio beber mas era uma coreografia absolutamente deliciosa quer dizer ele dançava com o corpo dele como esse Cuba livre que ele adorava até chegar a ter sua boca era assim um passo de dança natural e de extrema leveza tudo era leve no Claudio tudo então é curioso curioso como uma pessoa parafusada numa cadeira que não pode ficar em pé nos transmite tanto movimento nos transmite essa fluidez da vida essa leveza de um corpo que morreu pela metade é fantástico então realmente eu penso que foi um grande privilégio para mim viver com o Claudio é um privilégio ainda é mas meio que isso é ressemble isso é ressemble inclusive tem um momento muito comovente no livro quando ele faz aquela aquela frase que não teria suportado a vida se não tivesse você ao lado dele é muito comovente voltando a questão do corpo parou parou voltou voltou eu queria te fazer uma pergunta então com relação ao livro quer dizer uma vez escrito como você fez para publicá-lo quer dizer já havia uma contratação já havia um conserto com alguém no sentido de vir a publicar ou você batalhou pela publicação uma vez o texto escrito não eu realmente devo agradecer a Albaniza Dumas que é a editora Armazém da Cultura de Fortaleza foi a Albaniza que assinou para mim ela sabia por outras pessoas amigos meus João de Carvalha Regis Lopes ela sabe que eu estava escrevendo o livro sobre Cláudio e sobre mim e ela assinou para mim isso para mim é uma foi um um grande conforto porque eu sou péssima para batalhar qualquer coisa minha eu sou assim desculpa a palavra mas enche meu saco então maravilhoso você é maravilhosa foi muito importante realmente o papel da Albaniza Dumas nessa essa confiança essa aposta né assim foi uma coisa fundamental para mim que me permitiu quer dizer eu fiquei andando no livro com uma certeza que ele se tornaria um objeto editorial isso não tem preço não tem preço porque uma coisa que chama a atenção uma vez que se conhece a história da casa né azul com molinhas brancas o livro ele é branco e azul né você tem páginas azuis quer dizer tem toda uma 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 sintonia entre o objeto livro e a história contada né então ele é um objeto muito bonito ele é um objeto a história muito bonita e é um objeto muito delicado ele é fisicamente muito bonito também começa na capa que é a reprodução de uma obra que foi concebida para o casal né o artesão ceramista né e foi o carinho essa obra que eu acho também muito além dela ser linda é muito representativo do caráter fusional do casal né e depois como a Luciana colocou todo trabalhado no azul e branco e e tem também muitas fotografias né o leitor pode acompanhar visualmente também a história ele é muito cuidadoso também fisicamente realmente toda a equipe do armazém da cultura eu tenho muita gratidão e também tem uma foto na quarta capa do livro Zé Albano meu amigo fotógrafo que representa bem para mim assim ele aparece dentro do livro também mas ela ficou aqui ela aparece melhor e um pequeno objeto de bonecos de barro e o Zé foi comigo na praia acendemos uma vela no centro etc foi todo uma uma coisa pensada por nós dois e por ele sobretudo que é um grande fotógrafo e eu queria essa coisa do grupo do coletivo nessa fotografia então tem esse grupo de personagens de barro todos presentes nessa nesse assim nesse coletivo de gente isso é muito representativo então da estética local a gente teve uma conversa antes dessa entrevista com a Martina e ela nos contou que o livro está sendo traduzido para o francês não é isso? ele já é traduzido ele já foi traduzido? ele já foi editado? então aí é uma história também que é muito muito legal muito peculiar eu tinha mandado o livro em português para uma amiga minha e para a Nicler a minha amiga lá na França em Paris e ela não entende português pediu a prima dela que eu não conhecia para tentar assim traduzir mesmo de modo aproximativo algo do livro isso sem me consultar era uma coisa completamente informal quando eu fui a Paris ela me apresentou a prima eu gostei muito da Daniela Daniel Trotsky o nome dela e ela ficou assim se demonstrou tão apaixonada pelo livro e foi uma simpatia também imediata uma confiança recíproca então é uma bela história esse livro desencadeou assim belas histórias de amizade de confiança e ela fez essa traduzção sem o que a gente soubesse sem saber se teria perspectiva de publicação eu penso a tradução está feia mas agora e esse convite que vocês me fizeram foi muito bom nesse sentido porque eu penso que agora estou pronta para cortar reformular então vamos certamente como também como a Daniela porque eu não quero deixar lá fora desse empreendimento vamos rever o texto do ponto de vista do leitorado francês francês e talvez eliminar passagens que não seria tão que não falhariam com tanto gosto para um leitor francês que não eu não sei vamos pensar mas a tradução está feita agora tem que vir com uma tesoura e pensar numa publicação como o acordo também do armazém da cultura é um livro impregnado de referências brasileiras e referências literárias você passa por Mário de Andrade Cecília Meirelles Leminski tem muitas muitas citações diretas ou indiretas na área da música tem na área Leão tem uma opção de gente é uma escrita também muito musical muito sonora uma sonoridade na sua escrita tão poética a gente ouve o mar do Ceará o leitor ouve o mar do norte há muitas vozes além da voz do Claudio tem a voz do Cordelista tem outros relatos também é um livro muito sonoro você também é uma pessoa muito musical Martinho você fala que a alma brasileira é música e a alma de Martinho não eu não sei eu tenho eu não tenho essa relação com a música que todo brasileiro tem como canto mas eu adoro isso por parte dos brasileiros em geral eu valorizo muito e eu penso que a música era muito presente na vida do Claudio da boemia ele ele cantava ele frequentava um grupo um grupo não de canto de bebedeira mas que cantava também eles cantavam e eu fiquei maravilhada de ver homens se juntando era um como se chamava um clube do gato não era clube bom enfim então eles se reuniam uma vez por semana e eles cantavam pra mim é maravilhoso ver homens homens feitos encontrar-se uma vez por semana e cantar com tanto gosto e teve essa memória musical e todos cantando muito bem afinados e uma vez eles insistiram pra eu cantar meu Deus foi eu prefiro esquecer essa parte mas o seu livro tá muito muito sonoro você tem uma escrita muito sonora e você é também uma leitora de autobiografia de escritas de si ou não Martinho o que você gosta de ler eu sou muito eclética nas minhas leituras nós falamos outro dia da Nierneau eu li alguns livros da Nierneau Laplace Infama Lesanet também você falou desse livro né Laura eu não tenho eu não sei como dizer Laplace achei um livro muito interessante mas algo me incomodo na escrita de Nierneau talvez porque na verdade eu não não sei se a gente pode falar de a autobiografia mas é também através do coletivo por exemplo em Lesanet é mais um estudo para mim sociológico é um eu muito ligado ao nós também muito ligado ao nós mas que também onde eu não encontro ela não vejo ela não vejo quer dizer é claro não é porque eu seja diferente que eu não vou gostar eu gosto e leio com prazer mas não me fala tanto é parece que é bom eu sou tão pra mim como se vê no livro o xerrezinho a narradora e a pessoa que escrevem se fundam não há é claro isso é uma escrita lírica engajada as palavras são pregadas em mim sim a escrita de Anir é interessante eu gostei muito de Laplace de Infam também mas muito mais de Laplace eu acho muito interessante esse relato acerca do pai esse relato também desse desconforto quando você vem de um determinado meio de uma classe social e que você acaba sendo se afastando né e perdendo um pouco eu tive essa experiência isso me remeteu a essa impressão de traição do lugar de origem e isso é muito interessante certamente fala a muito há muitos professores ou outros né que se tiver acesso a outra categoria ingressar em outra categoria social a partir dos estudos e deixando atrás de si o lugar de origem e nesse aspecto vocês têm muitas coisas em comum né você e a Nian e também em termos geracionais também né e também um aspecto também né de ter um meio mais humilde e foram trânsugas de classe como segundo termo da própria Nian nova entregada do Boudieu né através do trabalho intelectual né só que no meu caso assim pra eu acho importante relatar o meu itinerário não é linear como o da Nian não então isso completamente não é a minha né o itinerário é muito mais sempre artesanal e e assim com muitas guinadas guinando como você diz zigzagueia pelas pequenas ruas parisienas Luciana com você então houve uma pequena interrupção né inerente a essas tecnologias nem sempre funcionam e aproveitamos então para começar a encerrar né a última pergunta que tinha ficado suspensa no ar era como então Martino foi a recepção né quando você lançou o livro como foi a reação das pessoas que afinal de contas você homenageou né todo esse coletivo do qual você falou você contou as aventuras os eventos né as dificuldades as alegrias como eles reagiram no lançamento do livro bom foi o lançamento em si foi uma noite absolutamente maravilhosa inesquecível muita gente veio e foi num bar na na beira do mar um estoril todo iluminado e um lugar que foi emblemático das noites de boemia dessa geração que eu evoco no livro todos se sentiram contemplados com meus relatos também pelo que eu soube depois e eu acho que mais uma vez o Cláudio foi um lugar de de reunião de mais uma vez o Cláudio juntou pessoas num lugar bonito na beira do mar iluminado um lugar de muita luz música amigos cantaram muita gente se reencontrou também foi um momento de um grande reencontro dessas pessoas de que falo no livro então foi um eu estava muito fora de mim porque fora de mim assim no bom sentido porque eu estava tão feliz que o meu corpo não me continha e foi para mim um momento muito de muita emoção a editora ficou muito feliz também todo mundo estava realmente foi uma noite de muita alegria e bom penso que isso penso que lembrar uma pessoa como Cláudio que foi um grande brasileiro um grande cidadão um grande companheiro isso para mim é importante eu penso que lembrar é um ato de cidadania mais ainda atualmente com certeza nesse período que atravessamos com certeza e o Brasil através então vocês se complementam vocês se complementam né Martí e você mais uma vez eu queria te parabenizar te agradecer te parabenizar dizer que aquele pé de trapear que existia em frente à casa de vocês que perdia as folhas no período seco que parecia que tinha morrido mas de repente ele renascia e voltava a viver eu acho que o seu livro trouxe as folhas de volta para esse pé de trapear trouxe o Cláudio de volta e a cada releitura o Cláudio revive então mais uma vez parabéns eu queria mostrar de novo o livro e onde que a gente pode adquirir essa a obra Martí então obrigada pela pergunta a editora armazém da cultura tem uma loja virtual atualmente não sei como fosse o correio mas pode comunicar também no contato mas a cultura tem um como se ouve está ruim tem um site www armazém cultura sem o dar .com .br e aí podem ir para entrar em contato com aí vocês indo no site do armazém da cultura nesse endereço armazém cultura .com .br aí você tem todas as indicações para entrar em contato para encomendar o livro e tendo dificuldade pode dar meu e-mail meu contato com todo gosto a vez de vocês .comendamos fortemente a leitura .comendamos É um emocionante num belo português né num belo português brasileiro como ela gosta de insistir e realmente o sotaque nordestino está lá o sotaque francês também a voz do Cláudio a voz de tanta gente que ela homenageou e realmente foi muito prazeroso conversar com você muito obrigada Martina Obrigada querida Esperamos repetir a voz e te ver no selifrã do ano que vem esperamos presencialmente na UERJ Obrigada Obrigada querida Obrigada Luciana Obrigada a todos e todas e a gente se vê hoje à tarde nas mesas na parte da tarde Fala Fala Fala.